E olha, São João Batista enfrentou dois incêndios em um curto espaço de tempo. Na tarde desta quarta-feira, um incêndio assustou moradores do bairro do Rio do Braço, em São João Batista. O fogo atingiu um rancho localizado nos arredores de uma residência, às margens da SC-410. As chamas preocuparam, mas a rápida ação do Corpo de Bombeiros evitou danos maiores. As equipes do Corpo de Bombeiros agiram prontamente para conter o incêndio, impedindo sua propagação para outras áreas e garantindo que a residência principal não sofresse danos estruturais. Não houve registro de vítimas. Na mesma data, pela manhã, um princípio de incêndio foi apresentado na cozinha de um restaurante, situado na rua 19 de Julho, no centro de São João Batista. A pressão das pessoas presentes no local fundamental para conter as chamas, antes que se alastrassem, evitando prejuízos maiores.